Dando sequência às apresentações dos reforços do Botafogo para a temporada de 2018, quero primeiro agradecer a presença de todos e apresentar aqui à minha direita a Everton Heleno, meio campista, um jogador que já tem uma larga experiência no futebol brasileiro, que participou já de Campeonato Paulista, vem para somar o nosso trabalho no Paulistão de 2018. E à minha esquerda, o Thiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz por cinco temporadas consecutivas, seis anos, estava no Náutico, vem aqui para assumir a responsabilidade de guardar as metas do Botafogo junto com o João Lucas e o Peterson. Então, primeiro, vou passar a palavra para o Everton e desejar aos dois muitas felicidades, muitas glórias aqui no Botafogo e que no ano do nosso centenário a gente consiga ir mais longe ainda no Campeonato Paulista. Primeiramente, boa tarde e agradecer ao diretor aqui pelas palavras dele. E a gente vem para somar, como ele falou, um time experiente, tipo o Thiago Cardoso, a gente foi consagrado no Santa Cruz também, em 2013, e conseguimos êxitos. E aqui não vai ser diferente. A gente vai ver a proposta do treinador, qual ele vai querer que a gente define de jogar lá dentro do campo. E vamos dar continuidade ao trabalho, que esse é um ano de centenário e de ano muita cobrança, né? Como se fala em centenário, é muita cobrança. Boa tarde, Everton. Primeiramente, seja bem-vindo ao Botafogo. No CSI Alagoas você teve uma boa temporada, 14 gols, melhor jogador do Campeonato Alagoano, grande destaque jogando no meio de campo. Você prefere atuar como volante ou como meio um pouco mais à frente, Everton? Boa tarde. Foi o início da temporada, foi muito bom. Eu estava com o pensamento que o segundo ia ser melhor ainda, só que foi para o Atlético Goianiense, contratado. E lá eu tive várias oportunidades. E no CSA foi muito bom. Foi o craque do campeonato, o artilheiro e o melhor meio campo. Espero dar continuidade aqui no Botafogo e render para ajudar o time, que vai ser muito importante. Como é que você se define em campo, Everton? O Botafogo tem uma quantidade maior de volantes do que das outras posições? Bom, um momento, eu esqueci de falar para ele lá, que ele achava de segundo volante de meu campo. Ah, características são iguais ali no meio, a não ser o cabeça de área que é diferente. Mas segundo volante de meu campo não muda muita coisa, não. Até complementando a pergunta do Murilo, o 10, o cara que leva a bola, o cara que cadencia o jogo, o cara que bota a pilha no jogo, o cara que faz a assistência, que faz a leitura, você se enquadra nisso? Porque é uma peça rara no futebol, não é no Botafogo, não. É difícil de encontrar um jogador com essas características. Você, por onde eu passei, muitos falam que eu tenho a característica do Kaká, do Rival, tipo, uma passada larga, sabe dar um último passo. E daí não vai fazer muita diferença, não. O que o professor optar, na posição de segundo volante, o meu campo, o 10, como você falou, vou estar pronto para ajudar. Ué, Everton, depois da passagem pelo CSA, que foi muito positiva, você foi para o Atlético Goianiense e acabou não recebendo tantas oportunidades. Foram apenas três jogos no Campeonato Brasileiro. A que você atribui essa falta de oportunidades lá no time de Goiás? Ah, o meu melhor, desde que cheguei lá, sempre dei o meu melhor. Ele sempre optava por quem estava bem. Não que eu não estava, só que o grupo estava fechado já, eu cheguei para enquadrar e, infelizmente, não tive a oportunidade. Mas, vida que segue é o futebol, não tem jeito. Everton, boa tarde, seja bem-vindo, tá bom? Tudo bem? O que você sabe do Botafogo? Quais são as informações que você tem? Você vem para um time que está completando 100 anos, para um time que a paciência do torcedor está muito pequena, eu acho que você já foi informado, sobre a paciência do torcedor, o ano do centenário tem estigma de ano ruim, no Campeonato Brasileiro da Série C a torcida esperava muito que subisse e não subiu. É evidente que não é esse elenco que tem que pagar a conta da Série C. Mas você já tem essas informações de que vai ser uma temporada muito tensa e de muita cobrança do torcedor do Botafogo? Ah, me passaram boas informações aqui do Botafogo. A galera que é um clube que está pagando em dias, que a diretoria dá total respaldo, para que o jogador possa dar seu melhor. Em questão de Série C, eu não posso te falar, porque eu cheguei agora, conheço poucos que estavam aqui na Série C, e vamos dar tempo ao tempo, vamos trabalhar firme aí, para que as coisas possam acontecer naturalmente. Everton, depois de ter disputado o campeonato pelo CSA, você foi para o Atlético Goianiense e teve poucas oportunidades por lá. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho no Atlético Goianiense e também referente à queda do time. Eu fui lá para o Atlético Goianiense e tive poucas oportunidades lá. Sempre mantendo o meu foco, esperando oportunidades, e infelizmente não recebi. Aí, como eu falei anteriormente, o parceirinho ali, ele falou, não, não teve oportunidade, esse aqui no outro. É, futebol no Brasil, se trata de muitas coisas por fora, né? E a gente tem que trabalhar, está sempre bem, para que a oportunidade chegue e você possa render. Forma física e perspectiva de ir para o dia 17, está 100% em pré-temporada, ninguém fica e nem pode, né? Senão estoura no meio do campeonato. Mas, 80%, 90%? Sim. Graças a Deus, não sou jogador de estar sentindo uma lesão, essas coisas, isso aí me ajuda muito. O esporte físico. E vamos manter o trabalho aí do professor Buk, que é muito bom, estou conhecendo ele aqui, mas dá para ver que o trabalho dele é muito excelente. E vai deixar todo mundo bem, para todo mundo estar no dia 17 bem, e fazer um belo resultado. Primeiro, boa tarde. Isso é importante para o futebol, né? No meu ponto de vista, porque você já conhece o jogador, a característica, né? E ajuda a ambientar mais com os outros atletas, né? Eu creio que, quanto mais você conhece o seu companheiro, o melhor no dia a dia, como que ele se, né? Está no dia a dia, né? Para você estar conversando, estar orientando. Acho que isso é válido, é importante. Estou chegando, né? Já conheço o Hertha Heleno. E a gente vai se enturmando. Eu creio que, quanto mais conhecimento, melhor. Né? Saber como o companheiro está, se está bem, se está mal, aquela conversa, porque, dentro de campo, você tem que estar bem. Com a cabeça boa, né? Bem concentrada, para que possa render da melhor maneira possível. Então, o convívio e o conhecimento é importante, com certeza. Thiago, boa tarde. Seja bem-vindo ao Botafogo. Você saiu do Náutico no meio do ano. Sua última partida foi no mês de agosto. Todo esse período parado, é claro que você, de fato, não ficou parado, porque você é um atleta, então você se preparou. Mas esse período sem jogo, sem estar jogando, ele pode atrapalhar no início do Campeonato Paulista, ou não? Não, eu creio que se você tiver uma preparação excelente, né, boa, eu creio que eu cheguei com um percentual bom, peso bom, né, já estou aí, já, foram cinco períodos seguidos de trabalho, a gente tem aí mais de um mês para preparar. Geralmente, quando eu me apresentava ao clube, eu apresentava ali com 20 dias, 25 dias no máximo, para se preparar. Graças a Deus, a gente tem um tempinho a mais. Para mim, particularmente, é muito bom. Eu creio que o professor que tivesse mais tempo seria melhor, mas eu creio que está tranquilo. Eu lembro que quando eu cheguei no Santa Cruz em 2010, eu estava dez meses sem atuar. Então, eu fiz um excelente pernambucano, né, fui melhor goleiro, craque do campeonato, ou seja, então, vai muito do trabalho do dia a dia, de assimilar o que o professor pede. Eu creio que problema não vai ter. Já tive, né, muito mais tempo sem jogar, e graças a Deus, pude render da melhor maneira possível. Tiago, eu conversando com o técnico Léo Condé sobre a sua chegada aqui no Botafogo, ele destacou a sua reposição de bola. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação e também sobre suas características no gol. Cada goleiro também atua de uma forma diferente hoje. Assim, eu sempre gosto de comentar que não tem aquele ponto lá que você é melhor naquilo. Eu creio que você tem que procurar melhorar todos os aspectos do dia a dia, jogo a jogo, né, e, então, não foco muito lá, eu sou bem nisso aqui, vou segurar, não. Quanto mais você aprimora, mais o seu rendimento dentro do campo melhora, né, isso, consequentemente, ajuda os companheiros, né, a confiança ao treinador, à torcida. Então, eu procuro trabalhar os aspectos sempre no máximo, né, sempre com muita intensidade. Então, eu creio que não tem muito isso de ah, está bom nisso aqui, eu vou mais naquilo, não. O dia a dia, o professor, né, o Kiko vai estar orientando, a gente vai estar sempre dando o máximo para aprimorar da melhor maneira possível. E sobre a saída rápida, eu creio que o futebol hoje está muito intenso, né, tem que ser dinâmico, tem que ser rápido, e isso a gente também tem que trabalhar dia a dia, né, para que nos jogos a gente possa estar ajudando esse companheiro da melhor maneira possível. Tiago, grande abraço, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta muito rápida para você responder, uma outra para você ficar à vontade. você tem característica de ser capitão? Normalmente, o goleiro assume a faixa de capitão, você é bastante falante, claro no que fala, se você tem essa característica de ser goleiro, capitão do time. Quando o atacante chega, a gente pergunta assim, quantos gols você faz por ano? E eu queria te perguntar como goleiro, você tem uma média de gols que você toma por ano? Como é que é a tua história como goleiro durante o ano, hein? Ah, sim, sobre a média, não guarda, não guardo, não. Eu creio que estive anos com médias boas, outras não tão boas. Isso depende muito do ambiente, do grupo, de como a equipe esteja no momento, porque, às vezes, você não toma gol, mas perde. Às vezes, toma dois gols, mas ganha o jogo. Então, não tem muito. O importante é o resultado final, a vitória, os títulos, as conquistas, é o que está valendo, né? Você tem característica de capitão de time, não? É, eu já fui capitão, acho que uns 3, 4 anos, se eu não me engano, mas eu creio que a braçadeira, com braçadeira ou sem braçadeira, eu creio que todos dentro de campo tem que ter uma voz ativa de orientação, de cobrança, para que as coisas possam andar da melhor maneira possível. O grupo não pode ser calado, tem que ter realmente a cobrança no jogo e no dia a dia, no treinamento também. Eu creio que isso, toda a equipe tem que ter, porque um grupo mudo, calado, acho que dificulta mais os trabalhos. Tiago, o Botafogo adotou um novo perfil de contratação de atletas para este ano. Até os anos anteriores, ele buscava jogadores experientes no futebol do Estado ou que conhecessem o Paulistão. E agora, em que pese alguns já terem tido uma ou outra oportunidade de disputar essa competição, nem todos conhecem. Como é que um jogador que vem de fora, você já teve no Monte Azul rapidamente, mas o cara que vem de fora olhando o Paulistão, que tipo de motivação e o quanto isso contribui para um possível sucesso ou fracasso do clube? Eu creio que a motivação tem que ser do ser humano a cada dia, mas a gente sabe que o Paulistão é um campeonato visado, um campeonato que todo atleta quer disputar. Você falou que antes era mais regional, regional, graças a Deus que estão olhando para fora do Estado de São Paulo, por isso estamos aqui. Então, a gente fica na expectativa de fazer um excelente campeonato. Sabemos que vai ser bem curto, então, eu creio, eu tiro o curto, a gente tem que se preparar bem, dentro do tempo que a gente tem, mas a expectativa é a melhor possível, a gente sabe que o grupo está se montando ainda, vai chegar jogadores agora, na próxima semana, se não me engano. o mais rápido possível de preparação para fazer um grande campeonato. Eu creio que, a gente sabe que vai encontrar grandes equipes, mas eu creio que quando há o treinamento, a seriedade, um ambiente bom, eu creio que muito em um ambiente alegre, saudável, e as coisas dentro de campo fluem naturalmente. Mas a motivação individual, dá mais vontade de mostrar, de se mostrar, até para conseguir um bom contrato no segundo semestre, ou aqui, ou em outro lugar? Assim, eu sempre coloco a minha vida, a minha vida profissional, familiar, na mão de Deus, todos sabem, eu sou cristão, então eu creio muito em uma porta que Deus abre a porta. E não é porque é o paulista, é o outro, não, cada dia a motivação tem que ser 100%, no dia a dia, sabe, a alegria de trabalhar tem que ser 100% todos os dias, e quando você entra no gramado para jogar, não pode ser diferente, tem que ser muito mais. Então, para mim, particularmente, porque é paulista ou não paulista, não interfere, a motivação, minha graças a Deus, eu creio que os atletas têm que ser também dessa forma, a gente sabe que o paulistão é um mini brasileiro, então, mas não é porque o paulistão tem motivação a mais ou a menos, motivação tem que ter sempre, dependendo se você vai jogar um amistoso ou qualquer outro tipo de torneio, tem que estar sempre motivado, porque a nossa função, a nossa vida, envolve nossos familiares, envolve crianças, todo mundo, então, o resultado, todos esperam um melhor resultado, então, a motivação tem que estar sempre alta, independente de que competição a gente esteja. Tiago, você disse aí que o paulista é um brasileiro, um pouco mais curto, você disse que o campeonato também são apenas 12 rodadas, e o Botafogo, nesses 12 jogos, tem três clubes grandes pela frente para enfrentar, só não enfrenta o Santos, porque está no seu grupo, tem uma ponte preta também que estava recentemente agora na primeira divisão, como que encarar também esses clubes grandes, Botafogo, pelo que você está percebendo, luta apenas para se manter no Paulistão, o que o Botafogo almeja na sua cabeça e o seu contrato vem até quando? Meu contrato são quatro meses, e eu creio que a gente tem que entrar pensando grande, a gente sabe que vai ter dificuldade, você vai jogar contra a Palmeiras, outras equipes, como você falou, três equipes grandes, então, a gente não pode entrar pensando em permanecer, tem que entrar, chegar em uma semifinal, eu tenho pensado isso, no hotel, eu fico imaginando isso, sabe, eu creio que você tem que ter uma visão e trabalhar para que essa visão você consiga, o objetivo que você planeja, eu creio que se você entrar pensando em permanecer, isso torna muito perigoso, mesmo que você entra para empatar um jogo, você está mais perto de perder do que vencer, então, a gente tem que pensar grande, sabendo que a dificuldade é grande, mas, na nossa vida sempre há dificuldades, a gente trabalha para vencer as dificuldades. Por que o seu contrato é só quatro meses, você pretende disputar o nacional da Série C ou pelo seu currículo também você almeja uma divisão maior no segundo semestre? Assim, a gente, nós conversamos, acertando fazer apenas o Paulista, mas isso não quer dizer que no Cabal o Paulistão aí não possa renovar para a Série C. Então, a princípio, foi os quatro meses, foi o acordo, foi conversas e ao futuro Deus pertence. Não estou aqui, se tiver que ficar, onde vai ficar, se não, ele vai sair, mas vamos focar no dia a dia, no jogo a jogo, disputar primeiro o Paulistão aí, fazer uma grande campanha e depois a gente vê como é que fica a nossa situação. Tiago, ano do centenário e o fato de você estar chegando para substituir um goleiro que passou por aqui nas últimas três temporadas que é o Neneca, aumenta a pressão? A pressão vai ter sempre. A gente sabe que o torcedor cobra, sabe que é fanático, ano de centenário, independente se fosse substituir o Neneca no clube ou não, a responsabilidade a gente vai ter sempre. então não faz muita diferença porque a cobrança vai ter da mesma forma. Mesmo se não tivesse passado três anos aqui com sucesso, a pressão ia ter de qualquer jeito, independente se fosse substituindo no clube aqui o Neneca ou não, a gente vai ter essa responsabilidade. Estou ciente disso, mas eu creio que com o trabalho, com muita fé, com muita união, a gente consegue os resultados positivos. E aí Obrigado.